Quando a gente está exercendo uma posição de liderança ou de empreendedorismo, existem algumas linhas tênues difíceis da gente descobrir qual é o ponto certo. Uma delas é a teimosia de um lado e a persistência do outro. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma ideia e ela acredita tanto naquilo que não importa quem venha, quem fale, as barreiras que se impõem, a pessoa segue firme e determinada para executar aquilo. Cada pessoa que diz não, que faz uma oposição, ela só é mais uma barreira a ser superada. E no final das contas a pessoa estava certa porque ela tinha enxergado alguma coisa que ninguém tinha visto ainda. Do outro lado a gente tem a teimosia. Uma pessoa falou duas, três, todo mundo desaconselhando ou alguns percebendo que aquilo não ia dar certo e a pessoa segue naquilo e vai adiante. E no final das contas dá com os burros na água e as pessoas olham e pensam, né? Puxa vida, mas eu te avisei. Mas qual é o ponto entre um e outro? Gente, bem difícil da gente saber qual é o ponto certo. O que eu acho que faz todo sentido é cada vez que pessoas vierem te falar ou da sua equipe ou colegas ou mentores que alguma coisa não vai dar certo porque eles estão enxergando algum ponto difícil? Ouça, desafie verdadeiramente a tua ideia. Pegue aquele ponto e pense e repense a tua ideia para ver se aquilo ali tem um ponto de fragilidade que o mentor, o colega e a equipe tem razão. Ou se é o contrário, se depois de você confrontar isso você segue determinado. Então vai em frente, põe tua ideia na rua, põe teu projeto na rua e a gente vai estar aqui torcendo para dar tudo certo. E aí, você já se pegou nessa dúvida? Se era teimosia ou se era persistência? Olha, tomara que você consiga resolver essa equação aí na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.